Olá pessoal, eu quero com muita alegria apresentar para vocês o meu novo curso Vocação, como descobrir a minha. São muitas as pessoas que vivem de maneira insatisfatória e às vezes não sabem porquê. E na verdade isso está muito ligado à falta de conhecimento e também o não cumprimento do propósito para o qual nasceu. Pensando nisso, eu preparei um curso bíblico, bem fundamentado, claro e objetivo, buscando e tendo como objetivo responder perguntas inquietantes, como posso descobrir a minha vocação? Isto é importante? O que é de fato vocação? Qual a natureza da vocação? De que maneira eu sou afetado quando descubro a minha vocação? Por que eu devo descobrir a minha vocação? Qual a relação disso com a qualidade da minha vida? Eu tenho a alegria de, desde muito cedo, ter descoberto a minha vocação. Deus colocou pessoas no meu caminho para ajudar a potencializar para que eu pudesse desenvolver e cumprir a minha vocação. Com base nisso, eu quero compartilhar parte das minhas experiências, das minhas concepções a respeito do assunto e eu tenho certeza de que você será profundamente abençoado, edificado, esclarecido e, por certo, você não somente descobrirá, como também irá potencializar e poderá também desenvolver ainda melhor o propósito de Deus para a sua vida. Nunca se esqueça, não existem pessoas ruins. O que existem são pessoas no lugar errado? Descubra o seu lugar e cumpra o propósito de Deus para a sua vida.